Obrigado pelo convite, eu estou aqui ansioso para testar esse carro, mas é claro que eu vou levar vocês que estão aqui assistindo esse lançamento comigo, bora lá? Uma coisa que me chamou a atenção aqui é a questão de acabamento, a presença do aço escovado junto com o Black Piano, essa textura aqui que imita, na verdade, uma fibra de carbono e essa nova nomenclatura aqui, essa nova identidade visual da Kia, também aqui em aço escovado num volante completinho, tudo multifuncional, a parte de comando de voz, a parte de entretenimento, a parte de piloto automático, você consegue ali, ó, toda a parte de computador de bordo vir ali mapeando tudo com muita facilidade. Eu tiro o pé aqui, ó, ele vai administrando agora um freio motor, se ele achasse que era oportuno desligar o motor, e ele vai fazer isso já já, ele desliga. Esse é o que aqui a chama de modo vela, ou seja, desliga tudo, é como se você estivesse, né, navegando só com o vento, né, só com algo que é extremamente limpo e não consumindo combustível. Lembrando que nós estamos falando de um motor turbo, né, então um turbo por si só já é um motor que você acelera pouco, ele já traz bastante resultado, né, se você tira o pé no acelerador, ele economiza combustível. Então eu acho que essa combinação do turbo com o motor elétrico, pra, ó lá, pra auxiliar, isso faz toda a diferença. É um carro extremamente leve, considerando que ele é um SUV compacto, né, é um carro que você dirige ele mais alto, né, bem, bem bacana, uma experiência muito interessante. Seja velocidade, uma maneira mais fun, mais divertida de dirigir, seja a preocupação com a economia de combustível, menor emissão de poluentes, eu acho que esse carro traz soluções que cumprem muito bem esse papel, tanto que esse carro é classificado como nota A, né, quando se fala em emissão de poluentes. Agora eu não podia deixar de destacar o handling, né, ou seja, a definição de trajetória nesse carro. Uma passagem muito boa sobre pisos irregulares, né, tem um amortecedor aqui que trabalha muito bem toda essa questão de absorção de impactos e irregularidades e uma resposta muito imediata de volante. É um SUV compacto que com certeza vai impressionar bastante você. E aí 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 Obrigado.